É no pagode, num baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito esticante É no chair da roxa lança, ela bebe e fica solta, 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 solta A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca, louca A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca, louca A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca, louca A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca, louca A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca, louca A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca Ela freedom da boca, louco A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca A mim a amiga friaçar em bubbles, bl Marines É no pagode, num baile funk Que ela desce rebolando com seu jeito esticante É no chair da rocha lança Ela bebe e fica solda, 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 solda A minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca 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 Boca